Novo Interligado Aqui não tem frescura Pode chegar, pode escrever, você já tem o meu e-mail Aliás, anota aí meu telefone Agora a gente vai conversar sobre tudo Eu, meus convidados e você E o tempo todo na sua tela Muitas dicas e informações sobre tudo que tá rolando Novo Interligado com Fernanda Lima Mais interativo do que nunca Hoje, 7 da noite Na RedeTV A nova rede de TV do Brasil